Olá, professores! Ivete Rafa com vocês para a série Ideias e Técnicas. É uma série nova, onde eu vou mostrar muitas ideias, muitas técnicas e você vai usar com o seu aluno aí, com o material que você tiver. Eu vou dar ideias aqui de vários materiais e você usa com o que você tiver. Na verdade, a primeira ideia é essa daqui, é a noite estrelada do Van Gogh, feita sobre uma base, a base é papel machê. O papel machê é só misturar esse envelope com dois copos de água numa bacia, mexer bem, fica como uma massa de pão. Aí você modela, no caso aqui, eu estiquei, fiz uma bola, coloquei plástico em cima da mesa, a bola em cima de papel machê, outro plástico, passei uma garrafa e depois eu cortei aqui nesse sentido aqui. Então, fiz um círculo e fiz o furo. E aí você coloca em cima de um jornal e você vira. Ele demora umas 48 horas pra secar. E aí ainda é legal porque você usa dos dois lados, tá? E aí eu fiz a pintura. O que eu usei aqui? Gente, o que vocês têm aí, geralmente, na escola. Ó, a cola colorida, bárbara. A plastic paint, tá? Pode ser também. A dimensional, a cola glitter, a acricor, aliás, glitter ou a brilhante, né? Então, aqui eu tenho a acricor. E a gente pode usar qualquer uma. O que a gente precisa, na verdade, é que tenha esse biquinho aqui. Por quê? Esse biquinho é o que eu vou usar. Vocês vão ver aí no passo a passo como eu vou usar pra fazer. Então, aqui, olha, eu começo com o amarelo, né? Com a cola colorida. Aí eu misturei com o branco. Aí eu venho com o azul. E vou fazendo os movimentos, olha. Então, azul aqui. Depois eu venho aqui com o branco. Vou misturando. E isto é que vai dando todo este trabalho aqui, ó. Então, a cola vai formando, assim, que nem uns veios, né? Então, olha que interessante o resultado final. E é algo muito simples que toda escola tem. É a cola colorida. Espera secar e você tem um trabalho maravilhoso aí com os seus alunos, tá? Então, aqui, ó. Quando eu modelo o papel machê e ele seca, ele fica dessa cor aqui. Eu passei uma camada de guache ou base branca, acrílica, para artesanato, tá? E aí, depois disso, a gente vai pintando. Mas, assim, sempre com um piquinho, conforme eu vou mostrar para vocês, tá? E o resultado dessa maravilha aqui, ó. Tá? Espero que vocês gostem dessa série Ideias e Técnicas. E a gente vai fazer várias, várias, várias. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.